Sabe, muitas vezes a gente pensa que para vencer na vida precisa sair da roça e ir para a cidade grande, encontrar um emprego numa empresa famosa, mas hoje eu vou te contar uma história que prova exatamente o contrário. É a história de um homem simples, mas cheio de determinação, que fez o que muitos achavam impossível, vencer na roça. Eu estou falando do seu Zé do Milho, e se você pensa que essa é mais uma história comum, pode acreditar. Tem muita coisa nessa trajetória que vai te surpreender. Então, pegue o seu chá, pegue o seu café e vem comigo nessa conversa, que hoje vamos conhecer a vida de um homem que, com o pé no chão e o coração cheio de esperança, mudou a própria realidade. A começar, seu Zé nasceu lá no sertão do Ceará. Terra seca, chão rachado, pouca água. Quem conhece sabe, a vida no sertão não é fácil. E foi nesse cenário que ele começou. Filho de pequenos agricultores, ele cresceu vendo os pais lutarem todos os dias para tirar o sustento da terra. Uma terra que nem sempre dava aquilo que a gente plantava. Mas, se tem uma coisa que seu Zé aprendeu desde cedo, foi que, na vida, a gente não pode desistir. A família dele plantava de tudo um pouco, mas a seca tornava a vida dura. Ele contava que, quando era pequeno, muitas vezes, o que havia para comer era só o que eles mesmos conseguiam plantar. E foi assim que ele aprendeu que a terra pode ser dura, mas se você cuidar dela com carinho, ela te dá o que você precisa. E foi assim, com essa mentalidade, que seu Zé começou. Ainda muito jovem, ele arrendou um pedacinho de terra para plantar milho. Era uma terra seca, dura, que ninguém acreditava que ia dar em nada. Mas, ele não se deixou abater. Começou pequeno, só ele e a enxada. Ele tinha um pedacinho de terra, trabalhando de sol a sol, sem nenhuma garantia que aquele esforço ia render algo. Mas, ele tinha um diferencial. Ele acreditava no poder da paciência e no esforço contínuo. Não tinha pressa, mas tinha determinação. No começo, colhia pouco, mal dava para vender na feira. Mas, ele reinvestia tudo o que ganhava. Pouco a pouco, com muito trabalho, a coisa começou a mudar. Sabe aquela coisa que todo mundo fala? Planta o que você quer colher. Pois é, seu Zé levou isso ao pé da letra. Ele sabia que, com tempo e dedicação, o campo ia responder. E, assim, ano após ano, a plantação dele foi crescendo. Mas, o que realmente mudou a vida do seu Zé foi quando ele decidiu fazer diferente. Lá pelos anos 80, começou a chegar na região uma conversa sobre novas técnicas de irrigação e manejo da terra. Muita gente duvidava que isso ia funcionar no sertão. Mas, seu Zé, com aquela cabeça inquieta e curiosa, decidiu testar. Ele economizou durante meses, até conseguir comprar o material para montar um pequeno sistema de irrigação. E foi aí que a magia começou a acontecer. A produção de milho dele praticamente dobrou em um ano. Aquele pedacinho de terra, que ninguém dava nada, começou a dar frutos. Ou melhor, milho, muito milho. Ele já não conseguia mais vender só na feira local. A coisa cresceu tanto que ele começou a fornecer milho para fábricas da região. Mas, ele não parou por aí, não. Agora, segura essa. Com o aumento da produção, seu Zé começou a empregar outras pessoas da comunidade. Pessoas que, assim como ele, viviam da roça e tinham o mesmo sonho de vencer sem ter que deixar a terra. Ele transformou não só a vida dele, mas a vida de muitas famílias da região. Com o sucesso, seu Zé reinvestiu em mais terras. E o que começou com um pequeno pedaço de chão, virou um negócio lucrativo. Ele passou a usar técnicas modernas, combinando o conhecimento antigo que ele aprendeu com os pais, com as novas tecnologias agrícolas. E foi essa combinação que fez toda a diferença. Seu Zé expandiu suas plantações e, com o tempo, começou a vender milho para outros estados. Ele investiu em qualidade e o milho dele passou a ser conhecido como um dos melhores da região. E aí vem o ponto mais bonito dessa história. Hoje, seu Zé é um exemplo para muita gente. Ele mostrou que é possível vencer sem ter que abandonar suas raízes, sem deixar para trás quem você é. E o mais interessante é que, mesmo com todo o sucesso, ele continua acreditando no mesmo princípio. A terra é generosa, mas só para quem cuida dela com respeito e paciência. O legado de seu Zé vai além do milho que ele planta. Ele inspira outras pessoas a acreditarem que, com esforço e dedicação, é possível transformar a própria realidade. Não importa onde você esteja. Então, se você tem um sonho, mesmo que pareça pequeno ou distante, eu te digo, vá em frente. A história do seu Zé do milho mostra que tudo é possível quando a gente acredita e trabalha com o coração. A terra pode ser dura, o caminho pode ser longo, mas com paciência e coragem você colhe o que planta. Se essa história te inspirou, deixe aqui nos comentários o que você achou. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quiser conhecer mais histórias como a do seu Zé, clica no botão de se inscrever. Eu vou trazer muito mais histórias inspiradoras, histórias reais de pessoas que, com muito esforço, conseguiram mudar suas vidas. E quem sabe a próxima história não pode ser a sua.